Por que eu falo muito de bacterióides e prevotela? Porque as revisões sistemáticas e meta-análise de microbiota de suínos mostram que esses são taxa, que são keystone, que são chave. Chave na formação da microbiota suína. Tanto bacterióides inicialmente, quanto a prevotela da fase de final de creche para o crescimento e terminação. Essas são bactérias chaves, extremamente predominantes. Legenda por Sônia Ruberti